Que a tão maravilhosa graça de Jesus Cristo, de um modo tão especial, possa envolver o seu coração. Estaremos juntos durante poucos minutos, mas eu tenho orado para que durante esses poucos minutos você seja grandemente abençoado por Deus. Verdade? Que eu gostaria de estar sentado, não aqui, mas onde você está, bem pertinho, olhando nos seus olhos e tendo um diálogo com você. Então você não vai precisar só ficar me ouvindo. O que eu gostaria era que nós pudéssemos estar assim, olhando mesmo nos olhos um do outro. E eu estou aqui com a palavra de Deus hoje aberta para profetizar vida ao seu coração. Jesus Cristo disse algo tão glorioso. Ele disse que estabeleceria a sua igreja e ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Não existe nada mais belo debaixo do céu do que a igreja. A igreja não é simplesmente uma instituição. A igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a paixão de Jesus Cristo. A igreja é formada exatamente pelos salvos. Todos aqueles que um dia vieram conhecer a esperança que há em Jesus e tomaram posse da vida eterna, fazem parte da igreja. A igreja de Jesus não é a soma da igreja A, B, C, D até a Z. Não. A igreja é formada pelos salvos. Todos aqueles que um dia se entregaram a Jesus passaram a fazer parte da igreja. E a igreja do Senhor, quando Jesus, antes de ele ascender aos céus, ele reuniu seus discípulos e deu uma ordem. Não simplesmente uma sugestão, mas uma orientação e nos deixou um legado tão precioso. Na Bíblia, temos um livro chamado Atos dos Apóstolos, que descreve a ascensão de Jesus. Mas antes de Jesus ascender aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus Cristo deu uma ordem. Ele não trouxe uma sugestão. Ele trouxe uma ordem, dizendo assim, Eu quero ler para você novamente esta ordem de Jesus quando ele disse, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Como contextualizar esta ordem de Jesus? A ordem que ele deu e o sonho do coração dele, a Bíblia descreve que como as águas cobrem o mar, toda a terra vai se encher da glória do conhecimento dele. Mas a maneira dessa profecia ser cumprida é exatamente através da igreja. Através da igreja. A igreja Batista da Lagoinha não é a igreja. A igreja da Lagoinha é uma igreja que é parte da igreja do Senhor Jesus. As placas podem mudar, serem tão diferentes, algumas igrejas têm doutrinas tão peculiares, mas existe uma ordem que ele nos deixou. E ele diz que receberemos poder para sermos testemunhas dele em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Nesses últimos três a quatro anos, foi tão forte a orientação de Deus ao nosso coração aqui na igreja da Lagoinha. Porque a igreja da Lagoinha estava aqui, num bairro de Belo Horizonte e veio claro a direção do Espírito Santo para que nós pudéssemos cumprir a ordem do Senhor em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Para nós, Jerusalém significa Belo Horizonte. Judéia, o nosso estado, Minas Gerais, Samaria, o Brasil e os confins da terra. Todos os países, todos os países. Se você chegar hoje aqui na igreja matriz da Lagoinha, você vai encontrar as bandeiras dos países ali, porque queremos cumprir esta ordem do Senhor. Então, para nós, Jerusalém é Belo Horizonte, Judéia, nosso estado, Minas Gerais, Samaria, o Brasil e os confins da terra, todos os países da terra. E Deus foi nos capacitando. Nesses poucos anos, já somos mais de 500 igrejas aqui em Belo Horizonte, em Minas, pelo Brasil e já chegamos em cerca de 20 países querendo alegrar o coração do Senhor e cumprir o mandamento dEle. E hoje, eu tenho para você uma grande bênção. De você, na sua cidade, no seu estado, ou no seu país, onde você está me assistindo agora, porque não estamos apenas só aqui, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo da igreja, pela TV Rede Super, pela TV Minas. Chegamos em tantos lugares, não é verdade? Se você deseja ou sonha com uma igreja batista da Lagoinha aí na sua cidade, Deus ouviu as suas orações, porque cada semana, pela bondade do Pai, nasce uma Lagoinha. Por isso, gostaria que você, que tem esse desejo, ligasse para o nosso pastor que cuida dessa área, que é o pastor Richard. O telefone dele está aí. O código aqui de Minas é 31. Aqui em Belo Horizonte, 31. E o telefone é esse, 98489-357. Você vai apenas ligar para ele. Só isso. Seu número vai ficar anotado. E nós vamos entrar em contato com você. Pode ser uma cidade bem próxima de Belo Horizonte, como pode ser dentro de Minas Gerais, como pode ser em qualquer estado do nosso país, e pode ser em qualquer país. Por quê? Porque queremos, como igreja, trazer essa alegria ao coração do Senhor. de uma igreja local, de uma igreja local, para cumprir esse mandamento do Senhor. Nós não somos a única igreja. Não é isto. Mas tudo que nós queremos, como igreja, é dizer, queremos cumprir a vontade de Deus o Pai. E você pode ser esse agente, para que na sua cidade, nasça uma lagoinha. Nós temos visto isto todas as semanas. E tem sido algo milagroso. Como? Como executar isto? Até onde vamos chegar? Queremos chegar realmente até os confins da terra. Que Deus possa abençoar o seu coração, abençoar a sua família, abençoar a sua cidade. Tudo que queremos é ver exatamente isto, o cumprimento da palavra do Senhor, indo por Belo Horizonte, indo por toda Minas Gerais, indo por todo o Brasil, e chegando até os confins da terra. Quando eu recebo os testemunhos, lá do outro lado do mundo, lá do Japão, lá do Nepal, lá da Europa, em tantos países, aqui na América Latina, em tantos países, eu só posso dizer, Senhor, Senhor, queremos alegrar o Teu coração. Queremos fazer a Tua vontade. Queremos fazer o Teu querer. Queremos cumprir o Teu propósito. Então, de um modo tão simples, tudo que eu quero de você, e se você tem este sonho de ter uma Igreja da Lagoinha na sua cidade, não importa qual cidade, e não importa também qual país, nós queremos chegar até lá. Chegar até lá. Não queremos disputar nada com ninguém. Queremos cumprir a missão do Senhor. Queremos com toda alegria. Nós queremos trazer ao coração de Deus o Pai um contentamento tão grande, porque a única coisa que alegra o coração do Senhor, diz a palavra que quando uma alma vem para ele, quando uma pessoa se converte, há uma alegria no céu. Lá no céu tem anjos, arcândios, querubins, serafins, mas quando uma pessoa, uma só, se converte, a Bíblia diz que há um regozijo nos céus, há uma festa no céu. Sabe por quê? Porque a palavra diz que Jesus haveria de ver o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Alegria. Quando você lê sobre a morte de Jesus, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele padeceu, mas quando você vê toda aquela angústia, mas no final, antes de ele arrender o Espírito, ele diz, tetelestai, está pago, está consumado. O quê? A redenção do homem. O homem pode ser salvo, pode ser perdoado, por isso que Jesus Cristo disse, vou preparar-vos lugar e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nosso sonho é trazer essa alegria ao coração do Senhor. Queremos realmente cumprir esse mandamento do Pai. E eu sei que se Deus está falando ao seu coração, para que na sua cidade nasça uma igreja da Lagoinha, então nosso contato está aí. Você pode ligar às 24 horas, aí você vai dizer, mas pastor, será que o pastor Richard não vai nem dormir? Vai. Mas quando você liga, fica gravado o teu celular, dele o quê? O seu telefone. Então nós vamos ligar para você e vamos ouvir você, mas acima de tudo, eu quero que você ouça Deus. Você tem o seu coração, que deseja realmente ver familiares seus, que moram em uma outra cidade, familiares que nunca ouviram da palavra do Senhor, ou não tiveram encontro com Ele, ou quem sabe parentes seus que foram para um outro país, mas são brasileiros, mas que querem conhecer o Senhor, queremos chegar até lá, queremos chegar até lá, cumprindo o índice de Jesus. Por isso que o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, e todos os dias significa o quê? Todos os dias. Ele disse, nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. Então, de Belo Horizonte, dessa cidade, eu nasci aqui, eu amo Belo Horizonte, mas eu amo Minas, eu amo o Brasil, eu amo os confins da terra, porque Deus não faz distinção de pessoas. O amor de Deus é igual para todos. O texto, que é mais conhecido nas Escrituras, e que descreve o próprio coração do Senhor Deus, diz assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É este o sonho de Deus, que toda pessoa que ouvir quem é Jesus e ouvir a mensagem da salvação e crer nele, tenha o quê? A vida eterna. Vida eterna não é simplesmente uma quantidade de vida, não, não é uma quantidade de anos ou de séculos ou de milênios. Vida eterna é outra realidade. Jesus Cristo disse, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, guarde no seu coração esta oportunidade. Vamos ficar aqui, aguardando você ligar. não sei de que país, não sei de que estado do Brasil, não sei de que cidade, mas eu sei que você pode ser um instrumento glorioso nas mãos de Deus o Pai para que na sua cidade nasça uma Igreja da Lagunha. Que Ele abençoe a você grandemente. Siga a orientação do Espírito Santo no seu coração e ligue para nós agora mesmo. Até. Graça e paz. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.